Confraternização da Integral Médica, é isso, motorista particular e bora, Donaire já não está mais raciocinando Saímos do Brasil para vir comendo uma churrascaria gaúcha em Orlando É que Donaire hoje praticou esportes, foi isso que aconteceu, não foi? Para quem assistiu no meu canal, eu perdi um Jordan para o Bruno, porque ele pulou no lago com o jacaré E hoje eu ganhei um Jordan do Patão aqui, do freguês Nossa, mas é muito mesmo, Pat Transferi a dívida para ele, do Bruno, o Bruno vai escolher o tênis e ele vai dar, se ele é um homem de palavra Ele tem que dar uma corrida de 100 metros, eu avisei, ele perguntou para mim assim Qual a chance de eu perder, eu falei 100% Perdeu, eu avisei Ele achou que o cardio não estava em dia do papaizinho Ele achou que ia ganhar fácil Em sua defesa, o que você tem a dizer? Nada, nada Eu posso falar ou não? Não Não posso falar ou não? Não, não pode Não posso, né? Não posso, né? Não, não pode Só porque ele me deu uma cotovelada no meio da corrida, mas está tranquilo Depois eu posto lá no meu canal um trechinho que o pessoal... e aqui tem várias pessoas do VAR Tem a Aline, tem o Thier, tem o Host, o Braguinha já viu O seu parceiro de trampo e melhor amigo Ale falou que você perdeu, você perdeu Não, mas você me deu uma cotovelada Não sei se pode, se você lê a regra de corridas... Ah, você é muito frágil É que o cara tem 800 mil O que será que aconteceu com as apostas de 100 reais, 50 reais, cara? Vocês apostam Jordans, cara Não, a outra... Vocês são loucos A outra... Pelo amor de... É, aí fica nesse chororô É, é, é... Não entendo, mano Põe uma onça no rolê, por favor, apostar uma onça aqui Bota cinquentão da natureza e beleza, mano A gente tá nos Estados Unidos, aí sobe a régua Bota um... Aí um dólar Ah, sei lá, como é que chama o cara lá Dez dólares, bota dez dólares, cara Bota cem dólares, foda-se Esses caras que tão apostando tênis de cincão, de oitão O que eu quero saber é o seguinte O senhor acertou a previsão do Mister Olympia 2023 O top 3 eu acertei Não Eu acertei Acertou Acertei É verdade, é verdade O Donário acertou O do 212, é verdade Eu acertei o do 212, acertei o da Open A gente, muito mais, como sempre, errou do que acertou, né? Porque... Ryan Terry Nem se imaginava que ele ia pegar um top 5 na mesa physique Os brasileiros da 212 Tanto o Moraes quanto o Fabricio Não se imaginava que eles iam ficar tão pra trás, né? Então, tudo isso não e... E é isso Baribild é do dia É do dia É do dia O dia que o cara acordou e falou É aquele ali, ó Ele ali vai Amém Eu passei longe A biquíni eu passei longe De acertar E na Classic eu acertei Mas... Eu achei que o Breon ali Deveria ter ficado na frente do Ernst Na minha opinião Mas... Vamos discutir isso no podcast de amanhã Fechou Combinado Aconteceu alguma coisa ali, bichão Vamos lá Churrascaria, Braguinha? Tira a barriga da miséria Será que é autêntico churrasco brasileiro? Vamos ver Quem será que come mais? Quem é a sua aposta? Come mais Acho que o Bruno Deixa eu ver Moraes competiu, mas não come muito Acho que é disparado o Bruno Eu acho que não tem concorrência Disparado A minha aposta é no Bruno Não vai correr mais Mas se o Leandro estivesse aqui O Leandro ganharia Ganharia? Você acha que o único que consegue superar o Bruno Não, o Leandro é esfomeado O Leandro é esfomeado Ele dá medo quando acaba a pré-conta Você já foi muito assim nas competições? Nas primeiras? Já, na primeira competição que eu fiz Quem era meu treinador era o coach Rubens Eu engordei vinte quilos em sete dias Bem saudável Aí ele me viu depois Eu fui na casa dele e falei Puta, o que você fez, cara? Vinte quilos em sete dias Mas eu aprendi Porque enfiava o dedo assim na canela Afundava, retido A pressão subiu pra caramba E depois nas outras Eu comecei a controlar um pouco mais Agora eu faço um processo assim É que faz tempo que eu não subi, né? Mas assim, meus atletas O que eu gosto de fazer? O cara sai da competição No dia seguinte ele vai hidratando, hidratando E vai voltando Deixa ele fazer uma refeição lixo Mas depois ele volta a dieta E vai subindo as calorias aos poucos, né? Pra não dar esse rebote Esse rebote pós-competição ele é bem incrível Agora a Braguinha Esse é o maior prato do cara Sofítica É isso, cara Isso é inédito, hein? Estou saindo da dieta, hein? Isso é conteúdo de verdade? Isso é conteúdo de verdade Mas não tá tão fora assim, né? Braguinha, tá? Tem arroz, abacaxi e salada Saudável, né? Muito bom Irmão 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 Tipininho Aspargo Pô, tá... Estamos... Tá aparecendo até a casa, né? Pítulos 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 Para Vai pegar um arroz, um feijão A gente veio do outro lado do mundo pra gente comer arroz e feijão Agora você vai pegar o arroz e feijão Tem arroz e feijão Tem, tem, tem Tem feijão Tem feijão Meu Deus do céu É isso Braguinha vai engordar dez filhos Só hoje, hein? Vê lá É isso, não vou comer mais nada Só isso? Só Sou fitness O Donário falou que você ia arrebentar hoje, hein? Eu vou lá Talvez seja o cara que mais come aqui Boa noite, Etchê Olha que coisa mais linda comendo Olha só o mastigar dele Tô feliz Olá Dá um beijo nele, por favor Porque ele tá calente Oi Oi Ó Ó Nem mexe essa porra aqui, ó Tá na rua Ó O forço duplo E aí, Vini, o que você mais gostaria até agora? Foi Foi o filé O filé tava Filé mignon Magnífico É, eu gosto de filé E o filé daqui já tava Tava derretendo na boca O que você mais tava com vontade de comer depois que você saiu da competição? Sorvete Qualquer sorvete? Não Não Eu sou fã de sorvete mesmo Qualquer gelado Mais churrasco Também É uma coisa que É o segundo lugar do salgado Salgado É Vou botar o teu coração daqui, tá? Basta aqui Tinha se atrasado Porque o carro tinha dado problema É Tem gente que tá comendo Vamos comer Vamos comer Vamos comer Trabalho e come Mas eu não comi nada até agora Tá lindo Aham Pessoal, pitonha, pitonha Mas não vai ter E você alto O que você tava com mais vontade de comer? Churrasco Churrasco Churrascão? Tava, tava comendo a vontade de comer carne Tanto que o meu café da manhã hoje foi carne Aí acabou que É Com bife Aí acabou que A gente acabou vindo na churrascaria Então tipo Completou o que eu tava querendo Proteína Não com carne na dieta não Não com carne na dieta Não com carne na dieta Não com Não com Os caras vai no tipo assim Consegue? Neuro? Não Não, eu não Fico com vontade de comer carne na dieta Ah Eu só gosto de comer peixe na dieta Ah Tipo assim Mas as vezes tu reflete Tipo eu acho que Eu acho que Quero Mas você diz qual que é peixe ou só tilápia Tilápia É Só tilápia Eu tô vendo aqui Quem foi Amigo a nossa foi no terceiro ano passado Caraca Tilápia Acho que Não sei irmã Ah A Sam A Sam A amiga Nossa Amiga Muita Por favor Obrigado querido É Entendi Porque você gosta Porque caramba Tem que Tem que Tipo assim Eu não sou adapto De comer em todas as refeições Mas por mais uma Duas vezes na semana Eu tenho que ter carne na dieta Porque eu acho É benéfico Benéfico Não só pro físico Assim como tipo assim Quando eu quero dar um treino mais forte Eu treino muito mais forte quando eu como carne Tipo treino de costa Pensei Porque eu só como peixe também É Tenta fazer então isso Por favor Me deixa Vou limpar no presente Pra te ver Como é que vai ser teu treino Vou testar Vou testar Vou testar E aí você pediu um frango É isso mesmo? É porque eu como o peito Eu como o peito Eu como o peito Eu vou explicar Do mesmo jeito que eu explico assim Olha É que eu como o peito do frango o ano todo Hoje eu tenho a oportunidade de comer a coxa dele Que demais, né? Passa na goiabada Coloca no pão de queijo Aí você come Aí fica top Como é senhoras? Mineirinho? Mineirinho nos Estados Unidos Mineirinho mesmo Falei Falei Como assim? Pode tirar a roupa por favor Falei Falei Como? Você não viu mensagem não? Eu não Falei Falei Não, mas eu sou ligeiro Já? Falei Vou sair na flama bonito Fica tranquilo Pode ficar de boa Rodizinho Seguindo o flama Aspargozinho Biurético Eu tenho filé miolo aqui, né? Falei o Bruno pra gente tirar a barrinha de miséria Já no Brasil já não tem isso não, ó Falei Mais hoje de boinha, Rudy? Vai aí Não, tô no plano Falei 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 E o Bruno, o que você acha? Ainda não Obrigado, irmão Falcatra É mesmo? Ingerta É mesmo? Não, tô correndo Falcatra de patinho, ó O que manda Qual que é a sua carne preferida? Carne mijada Ligliça do... Ligliça do... Estou fora Lalele Meu Deus do céu Vai dar isso agora, daqui pra frente Você veio no dia errado pra fazer cravação Pra você, as veiras tá pesadas O negão ficou incubado vários anos Agora que tá alonha aí, ele vai soltar como realmente ele é Agora o pessoal vai pensar a versão roadboy desse ponto de era O deserto passou O negão tá disparado Falando de deserto, o Donário tá com desespero Tá até nascendo cabelo na cabeça Pelo amor de Deus Tá vendo os caras tudo movimentando as peças Primeira vez que eu vi alguém achar uma troca de passagem de 6 mil reais barata Tá excelente, amor, tá excelente hoje Não, 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 é saudade, saudade das crianças Tá, 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 tá Tá, tá, tá O Arturzinho vai vir pra abraçar ele, ele Beleza, a Maia vem, beleza, valeu Não, bora Vai que vai Ele tá pesado O Donário falou assim Eu fico nem mais um dia nessa porra aqui Só macho nessa casa, mano Não, feedback em geral, vai Feedback em geral da A gente nem, afinal das contas, a gente nem achou o nome pra casa, né Mas, o nome da casa? É, o nome da casa que a gente tá lá O que plástico é? O nome O nome? O nome do que? Da casa lá, a gente tem o nome pra cor na casa Auzi 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 Criativo, achei, né? Justo O que tu achas? Do criativo, achei Justo Pra quem trabalha com criação de cliente É positivo isso aqui É Não, obrigado E aí, Bruno, o que você acha desses dias aí? Beijar pro tá chinês, negão Mexicano? Mexicano? Aí é da Xing Ling Aí é do Braz Aí é do Braz Aí é do Braz Pesado Se enganou a gente, vem aqui Ô, bicho, não é do Braz, hein? Isso aí Negão foi embora, enlouqueceu Vem, negão, volte Tá chorando O negão ficou doido O negão tá Ixi, vai infartar ali, ó Que tiro longe Não, aí não Aí a gente Realmente Não, não tem como Esse aí enganou a gente Violenta Não, joguei os dois, né? Que aparentemente era verdade, né? Meu Jesus amado Quantos dias você acha que duraria mais assim? Sem uma intriguinha lá naquela casa? Ah, umas duas horas, eu acho, no máximo Já tava no limite Já Não existe, irmão Não, minto Um dez minutos Um dez minutos Você fica aqui até quando, até? É dia onze Dia onze? Eu e minha namorada O francês Você também já ouve? O francês Do Bruno Ixi Oi, Jules Fou Vai lá na última foto do Hoodie Boy e manda uma bandeirinha francesa, né? Vou postar um story Vai, acho que tem que ter, né? Vou postar um story e botar uma bandeirinha francesa na última foto do Negão Como é que eu vou? Vou botar uma marcação do moleque também De morar um de Paris, ele? Você tem Instagram? Aham Qual o Instagram dele? Ah, eu acho, né? Eu acho Sugar Mommy ou Sugar Daddy Não Não dá com esses caras, não dá Mas se a galera soubesse mutado de resenha Meu, se a gente Se tivesse uma câmera em casa Bicho de Maria Ganhou até presente O cara importa essa carne, será? Sei não Que ele assa, né? Cortar, não sei se ele importa aqui, não Tu acha Ó, castelinha de porco com molho barbic ouve Ó, de grosso, hein? Fala no teu ouvido, hein? Castelinha de porco Hummm Já tá estragado, já E essa aqui Precisa de uma semana pra eu comprar Ah, Bruno Agora missão, né, velho? Aham Missão Não, hoje eu nem treinava eu fui Aqui onde é que eu é de aço, né? Tá na preparação pro Fittipira E aí ele deve ter que treinar Tá ligado, filho? Hoje ele dorme duas horas por noite E já acorda com... Como que você explica isso? Nenhum se explicar O que que eu fiz essa semana, mano Tamo aí Entregamos O bicho pediu A entrega foi feita Donário pediu Entregamos com excelência, meu Semana Fantástica Ficamos mais entrosados A gente tem mais unida que nunca Todos brilhando Todos sumando E, meu Foi o Olimpia Foi o Olimpia Então Expectativas altas pro próximo ano Precisamos do nosso apoio aí Continuar a sumar pro fisiculturismo brasileiro Continuar voando mundialmente Um pra cima Porque Isso é só o começo Só tamo aquecendo Tamo aquecendo a máquina Porque o próximo ano 2024 Vai ser Surreal Nesse não tivemos muito tempo E vocês viram Todos os acontecimentos Então esperem pra um ano Com mais tempo de preparação Sem sinistro Tamo aí Vamos chegar chegando Sinistro Pois vai acontecer Isso vai acontecer Acontecer ? No Vamos levar Não Já dá uma Não É pena Só dá É É 한 Bom, galera, finalizando aí essa viagem incrível, acho que foi especial para todo mundo que está aqui. Um trabalho que a gente começou em julho, desde que a gente assinou o contrato. Foi uma super correria, principalmente do time que trabalha no escritório, né, galera do marketing. Foi incansável o trabalho para poder criar todas as peças, criar campanha, desenvolver tudo o que a gente está fazendo. O time do Eric para organizar toda a viagem, são passagens, estadia, tudo o que vocês viram aí, né, desde geladeira que veio de avião, um monte de coisa para a gente tentar proporcionar a melhor estadia possível, isso possível para todos vocês, né, para todos os atletas, todos os staffs, para que vocês tivessem conforto, primeiramente, tivessem tranquilidade para só pensar no campeonato, para só pensar em treinar. Então o time cuidou disso com muito carinho também, né, não foi só trabalho, mas tudo nos detalhes, nomezinho, tudo o que a gente pôde fazer para garantir esse conforto e a felicidade de vocês, né. Eu acho que foi incrível, está todo mundo de parabéns. Vou chamar a Dani aqui, vem cá Dani. Essa chepa. Palmas para a Dani, né, que tem vergonha. E galera, todo o time de marketing aí, incansável o trabalho, né. Trabalhar comigo não é fácil, porque o meu ritmo de trabalho é muito forte e eu sou muito exigente nos detalhes de tudo, então eu cobro, a gente briga, a gente, né, vai no dia a dia, vai se pegando, mas tudo para tentar ter o melhor resultado possível, né. E também queria aproveitar e chamar o Eric para vir aqui, né, moleque incansável. O Eric coordena o time de esportes marketing e coordena o time de eventos, então para ele foi uma jornada dobrada, né, o time dele é cuidando das duas áreas, então um trabalho bem, hard aí que ele teve, mas comandou com muita maestria, tudo organizado, time correspondendo, então parabéns. Então vamos chamar seu time para vir aqui também, né, o Alê, cadê o Alê? Vem Alê, Alê aqui, coordenador, muito bom. Manda o time de atletas, o Edu, vem Edu, mais um pouquinho aí. O time de eventos, Carolzinha, vem pra cá. Aí, galera da cobertura, Braguinha, tá aqui já, já vem pra cá. É, Marci, cadê a Marci? Vem pra cá também. O Dato. O Dato vem pra cá também. Imagem, foto. O Vini, cadê o Vini? Caraca, nosso mega protetor. E aí o Ferramalho, né, que cria todas as peças, todas as artes, todas as campanhas. É, Marci, é um homem por trás das câmeras, né, criou a campanha We Are Olympia, que até ontem no palco, o dono da Olympia falou, não sei o que lá, é o We Are Olympia, usou a nossa campanha. É sensacional também, algo que todo mundo sempre wrote o Olympia, wrote o Olympia, a gente tomou conta e nós somos o Olympia, né, tomamos conta e criamos essa campanha super legal. Bom, o cara é incrível que tá com a gente aí, em todas as guerras, batalhas, né, sobrevivemos, né, Donaire? Que nem o do Felipe Guilherme, não dá mal do Mundo Capota, né? Tamo aqui de cabeça pra cima, cabeça erguida, vamos pra cá, Donaire. Donaire, monstro. Tem mais que tem que tá aqui, que é lá, que trabalha com a gente lá dentro, dentro do escritório, que já veio todo mundo pra cá, né? Muito bom, muito bom, isso aí. Então, pô, sensacional o trabalho que vocês fizeram pra gente chegar até aqui. Aí a gente tem uma presentinha pra vocês, da Dani. Uma lembrancinha pra marcar essa viagem, marcar esse dia, né? Então, tá aqui uma medalhinha da Integral. Pra você, Dani. Ganhei medalha também. É lá. Medal. É, Eric. Aqui, sua medalhinha também, Eric. Essa é a sua, e essa é a do Alê. Essa é a do Alê. Obrigado, hein? Edu. Edu. Sua medalhinha, tá? Dado, dado. Marci, super mídia, né? Caramba. Stories pra todo lado. Pode, pode. Olha a medalhinha também. Fê, cadê o Fê? Glória do Mário. Exatamente. Obrigado, Dado. Que molho. Vini. É isso, nossa. Vini. Olha lá. Boa. Kodato. Foco. Foco. Somando. Boa. Boa, Kodato. Obrigado. Não se for de mal, hein? Donari. Ah. Esse monstro. Parceiro de todas as batalhas. Carolzinha. Obrigada. Incansável, Carolzinha. Obrigada. O que faltou aqui? Foi todo mundo? Foi, foi. Pra mim, né? Pra mim, né? Quem tá filmando. Larga a câmera. É? Eu acho que esse foi o que mais trabalhou. Eu não sei. Todo mundo trabalhou. Meu Deus do céu. Esse cara mais elevado às noites, né? Parabéns, Braguinha. Muito bom. Tá com a forma da bunda mesmo. Tem uma cadeira lá que tem o nome dele já. Então é isso aí. Palmas pra esse time incrível aí. Proporcionou muita coisa pra gente aqui. Incrível. Sensacional. Valeu. Muito bom. Valeu. Largo fica aqui. Deixa a galera vir agora. Bom, não podia faltar pra vocês que são nossas estrelas, né? Que são os astros da festa. Então também queremos chamar aqui todo o nosso time de atletas. Quer ir chamando, dona? Vamos lá. Vitor Chaves. É pra cá, Vitinho. Dini. Dini. Alcione. Vini. Sione. Ivan. Cadê o resto? Cadê todos? Cadê? 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 Vou deixar os mirandos por último. Jéssica. Isa. Vem, Jéssica. Isa. Calma, tô sonhando por último. Por último. Rayane. Fran. Vai, Fran. Todos. Felipe Moraes. Todos. Já veio todos. Então todos? Todos. Cadê? Vamos entregar todos. Que time. Vamos entregar todos. Uau, hein? Quintine. 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 Vitor, cadê o vinho? Vitor, cadê o vinho? Vitor. Vitor. Chave, pessoal. Divo. Divo. Dito. 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 Bonito. Bonito, hein? Bonito. Bonito. Fran. Fran. Nossa, Golden Medal. Não, acho que fica pequena perto da sua. Ai, que linda. Cândido. Clar. E aí? E aí? Tem o senhor em cima. Ah? Obrigado. Ader na sua top é. Uau, é, foto. Uau. Então, palmas aqui para as nossas peras. Para subir nesse palco, a história começa muito antes, né? Então, essa galera rala muito, muita dieta, muito treino, muita disciplina. É um trabalho de um ano para ficar ali, dez minutinhos lá em cima, né? É muito louco, mas estão de parabéns aí. Todos representaram muito bem a nossa camisa, as nossas camisas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Agora eu vou chamar o Jari, que ficou lá para lá. Nossos treinadores, super treinadores. Vem para cá o Cruz, né? Ah, faltou, faltou. Ninguém chamou o Carlos, ninguém fala inglês com ele. Come on, Carlos. Não se preocupe, só falando português. Ele é do Carlos. Ele é treinador aqui. Ninguém chamou o Carlos. Você está meio que gata. Falei para você traduzir, né, Erika? Nossa, foda. Bem-vindo, cara. Bem-vindo ao nosso time. É nosso time. Muito obrigado. Obrigado. Carlos, eles disseram que você trabalha muito, você explicou sobre produtos em nosso booth. E você cria, cara. Você fez um bom trabalho. Obrigado. 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 Olha lá, eles. Olha lá para você contar, né? Faz, hein? Cris. Cris. Boa bola. Tominho, como que é? Não, faz no final. Tominho. Isso é coisa do Bruno, cara. Isso é coisa do Bruno, não faz no final. Ninguém vai me respeitar, cara, vai me chamar de Toninha, foda, né? Bom, essa é a galera que trabalha por trás aí, né, também preparando É um trampo tão hard quanto o de ser atleta, né? Porque tem que estar junto, às vezes é psicólogo, é conselheiro Faz um trampo também super importante Então, agradecer a vocês aí por todo esse trabalho e por estarem aqui com a gente Aplausos Valeu Vou chamar agora nossos caras que vieram dar um super suporte e gerar muito, muito conteúdo pro Brasil Ajudaram pra caramba Vou chamar aqui, né, Rudy Boy, Bruno Santos, que dupla, hein? Nossa, que parada Solteiro e soltinho Solteiro e soltinho Não dá pra ficar nem mais uma semana com o Bruno, mano Não passa perto não Não dá pra ficar nem mais uma semana com o Bruno Vem Aline também pra cá Não dá não Vem Dani Cruz, vem nessa leva também aqui Aproveita e já fica aqui com a gente Não, não, não Não, não vou precisar Ai, Brunão Obrigado aí por estar aí filmando com a gente Galera, se divertiu muito mas trabalharam pra caramba, né? Não parou Não dá não Não dá pra ficar nem mais O Oost, cadê o Oost? Faltou o Oost, vem Oost Faltou tu Vem se juntar aqui, nosso mega comentarista das estrelas Nunca viu ninguém de terna na vida Comentarista das estrelas Eu já dei pra caralho O que ele apresentou lá, foi incrível Obrigado por estar aí somando com a gente Sensacional Agora Dani, Aline Isso é da Dani? Dani Valeu Dani Aline Aline falou tanto que tá até sem voz Tô até sem voz Acho que justifica o trabalho Quer dizer que trabalhou né Trabalhei, e ó Já sou a tecnia especial de bodybuilder, viu? É verdade, é verdade Mostra, respira, respira Não dá fácil hoje não Passo com o lado do Bruno Obrigado, Gê Goy Caramba, a gente explodiu em views Pô, comentários Nossas redes sociais Tudo triplicou de tamanho Então também foi uma semana bem importante Pra visibilidade da marca, né? Acho que talvez tenha sido a logotipo mais vista no mundo Aí nessa semana Porque apareceu em tudo que é foto Todos os atletas De todos os países que postaram Nossa logo foi junto Pay per view de outros países Então, pô, foi incrível Foi um sucesso Muito bom Marquem todos os vídeos Todos os canais marombas do Brasil Com a nossa logo o tempo inteiro Então foi sensacional Valeu Aproveitou a feira Aproveitou a feira Aproveitou a feira Deu um resultado Resultado também Comercial Então vem Dani Vem Fê Vem Balboa Vem Ricadinho Aproveitou a feira Corte Olha o moleque Nossa Big brother total Boa amostrão Obrigado pela ajuda Botamos todo mundo pra carregar caixa Dirigir carrinho Já terminou? Já, e pra mim, né? Agora falta o seu Valeu Nosso comandante Obrigada por comandar esse time Boa Ganhei duas Ganhei duas Uma integral Dei bem, ganhei uma Dark Miss também Show de bola Isso aí, muito bom, galera Obrigado mais uma vez Vamos juntar aqui pra gente tirar uma super foto Obrigado a todo mundo que acompanhou Esposas, maridos, namoradas, namorados Que tiveram junto aí contribuindo Filhos e filhas E também a vida do atleta envolve a família inteira O atleta não consegue fazer se não tiver uma família apoiando Se não tiver ninguém do lado Fathers Então também palmas pra vocês que aguentam os atletas Mesmo não sendo atletas, vivem vida de atleta, né? Aí O que você achou, cara? Cara, eu tô amando essa medalha aqui Eu tô vestido muito único Só a gente que tem essa É isso, meu amigo O que ela significa pra você? O fruto de muitos anos de trabalho pra chegar até aqui E tá treinando os melhores atletas do mundo, né? E no marco do fisiculturismo brasileiro A primeira empresa brasileira patrocinar a Olimpia, né? Então, pô Isso aqui a gente vai olhar daqui 50 anos E a gente foi os primeiros, pioneiros O que você, Diego, o que você achou dessa medalha aí? Isso pra mim é orgulho Eu me sinto orgulhoso De pertenecer a uma empresa como Inter Eu sempre lhe disse Eu sou fã de Inter Eu me identifico muito com a visão da empresa Com seu trabalho Me encanta a energia e a sintonia de todo o equipo de trabalho É algo muito bonito A minha medalha original, o Sebum, pegou Mas a Integral Médica me proporcionando uma nova medalha E pra mim, tão importante quanto Qual que é o sentimento agora com essa medalha aí? Qual que é o quê? O sentimento com essa medalha agora Braguinha, meu primeiro Mr. Olimpia, né, bicho? Já vim com o time Já fiz a narração Tô aqui no meio de todo mundo Time mais legal de todo o universo Tô feliz, tô orgulhoso E... Sou privilegiado de estar aqui E aí você, Rai Pegou a medalha de top 4 E agora a medalha... Essa medalha aí Qual que é o significado pra você aí? Ih, muito significado Eu acabei de fazer um post Antes de a gente fazer essa... Essa reunião aqui, né Tinha acabado de fazer um post Agradecendo a Integral Por todo o suporte esses dias aí Que deu pra gente Foi assim, eles... A empresa toda Todos os envolvidos fizeram a gente Ter a melhor experiência do Olimpia Nesses dias aí Que a gente tá aqui em Orlando Então assim, vou guardar essa medalha aqui Com muito carinho Que eu tenho muito orgulho De estar no pódio Do maior campeonato do mundo Representando essa marca aqui E aí? Você pegou uma medalha de top 3 Do Olimpia E agora mais uma medalha da Integral Da Darkness O que você sentiu nesse momento Que você recebeu essa medalha Da Darkness? Lisonjeada E muito feliz Por fazer parte desse time Um time que realmente acolhe o atleta Dá todo o suporte Toda a atenção Essa vinda Pro Mr. Olimpia Junto com todo o time Foi fenomenal Me senti muito acolhida E isso é o mais importante de tudo É a família que nós formamos Como um time Um apoiando o outro E no final O resultado vem Sempre positivo E é o primeiro de muitos Que virão Eu tenho certeza Eu juro a você Eu tô imaginando uma forma De conseguir pegar essa medalha E deixar em todo lugar Pra todo mundo ver Muito linda É melhor isso aqui Pesada No palco E assim Surreal essa energia aqui Não é tão que a gente Veste o manto Com toda garra Todo orgulho do mundo Pra poder mostrar Um trabalho excepcional Que é Não só A gente lá em cima do palco Como você falou Subir no palco principal Do Ministério Olímpia Ano passado Infelizmente Não digo infelizmente Mas eu assisti Porém da plateia Esse ano Eu prometi pra mim mesmo Ano passado assistindo Eu disse Ano que vem Vou estar no palco principal Mas sendo assistido E não a plateia E com certeza Ano que vem Vou estar lá na foto do pódio Isso é sem dúvida Com a medalha maior E é o segundo melhor Mesmo do Brasil Atualmente É Pulou pra cima Bicho Pulou pra cima Não só Não só de colocação Como também De importância Não é? Isso é legal Pagando a conta Rogênio Pagou o jantar De todo mundo A moeda tá aí Tá pagando a conta? Tá Que isso Que isso Hey guys Hi Hi Olha a carteirinha dele Onde é? Escute o som Qual que é? Olha o som Nossa Nossa Vai cagar na cueca Juro que Juro 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 Juro